Em Teresina, no Piauí, uma jovem de 22 anos quase morreu depois de levar oito facadas, oito, oito, do ex-namorado. Olha que prova de amor. Segundo o registro da ocorrência, depois do crime, o autor se apresentou na central de flagrantes como advogado. Mas foi orientado aí a outra delegacia para se entregar. A reportagem é dele. Francisco Filho. A cena é terrível. Coloca a tela cheia. A cena é terrível. Ele pega a namorada, frágil, sem nenhuma defesa, e começa a esfaquear ela. Foram oito facadas, oito estocadas, oito, oito facadas. Isso tudo porque ela não quer mais ver ele. Ela descobriu que ele era broxa. Disse, olha, não dá mais, vai se tratar, né? Procura um tratamento. Disfunção erétil tem cura, graças a Deus. E ele mandou, ela mandou ele partir. Ele não satisfeito, o broxa resolveu se descontar na coitada da moça. Agora vem o pior da história. Ele foi até, até uma delegacia, né? Ele foi até uma delegacia, com um advogado. Ao chegar na delegacia, ele disse, doutor delegado, tudo bem? Acabei de dar oito facadas da minha namorada e vim para me apresentar. Ele disse, não, olha, durante essa semana você vai procurar a delegacia especializada em proteção à mulher. Essa semana não é nada. Era algema naquele momento. Mas se queira é a lei. Ele está na sua sala, ele está confessando. Que eu saiba, quando você confessa, é a rainha das provas. É um réu confesso. Quando você confessa, é a rainha das provas. Algema nele. Se você está daqui, você não sai mais, não. E aí botava na viatura e encaminhava para que delegacia fosse. Quer dizer que eu dou um tiro no meu vizinho e vou me entregar na delegacia lá do meio ambiente. Aí o cara não vai fazer nada. Não, só vale o senhor matar uma tartaruga. Pode ir para casa. Mas eu matei meu vizinho. Não, mas não vale. Não vale. Se fosse um tatu, pelo menos isso aí, a gente conversava. E eu digo mais, viu? Do jeito que está a vida. Nesse país, está tão desmantelado, mas vai entrar no eixo agora. Escreva. Foram dois anos de estratégia. Estratégia eu chamo até de militar. Porque teve que ter muita paciência para chegar onde nós estamos chegando. Escreva o que eu estou falando. Ou o Brasil entra no eixo agora ou não entra mais nunca. Escreva o que eu estou dizendo. Do que eu estou dizendo. Ainda hoje nós vamos falar de uma... Eu não vou falar do programa porque eu não assisto. Mas a papagaiada que a coisa que um cá está fazendo, ela está provando tudo o que eu venho dizendo em dois anos aqui. Tudo o que eu venho dizendo, a coisa que um cá, ela está dizendo. O bom que agora caiu a máscara. Isso é bom para a gente. Isso ajuda o brasileiro a refletir que esse tipo de gente que está na televisão, e eu não sei porque dá um valor a esse tipo de gente, dá voz a esse tipo de gente. Por quê? Porque é gente ruim. É gente que não presta, que só prega o terror, que chama de amor. Vamos pregar o amor. Mentira. Tudo mentiroso. Tudo mentiroso. São os velhos socialistas de iPhone 12, aquele que vem ser encarregador. Já, já a gente vai falar.